Não amou para mim, não Não sente amor por mim Quase as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor De pele me risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo De pele me risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Bracinho se diz O moral dos paredões Não amou para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quase as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Não sente amor De pele me risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Eu não sei o que as armas que conquistou Existe no jogo